Alguns participantes do reisado em Caxias usam roupas de palha e fibras. Os chamados caretas se destacam nessa tradição popular. Mas tem ainda o boizinho, a ema e a siriema, e outros bichos que mais parecem fruto da imaginação. O grupo de reisado em Canto da Terra, no bairro Campo de Belém, tem entre seus integrantes pessoas da mesma família, vizinhos e amigos também. Eles fazem questão de acompanhar a tradição. O reisado promove uma ligação entre a religiosidade e a cultura popular. Segundo a tradição cristã, três reis magos visitaram Jesus logo que ele nasceu e lhe deram presentes. A programação do reisado no Campo de Belém acontece desde o dia 26 de dezembro e vai até 6 de janeiro, dia consagrado aos reis magos. As atividades começam sempre às 7 horas da noite. Toda noite tem a novena, depois da novena nós sai com o grupo, visitando casa em casa. E... Que horas começa essa novena aqui? A novena começa às 7h30 da noite, vai até 8h e 8h30 da noite. Depois das 8h30, aí nós sai encaminhada com o grupo de reisado. Música 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 Música